O vó, vambora, faz aí. Oi, gente. Essa é a minha vóvó. Ajeita a cara, vó. Não sei como é que eu adjeito a cabelo. Dá um sorriso. Pra que sorriso? Fica mais bonito. Se inscreva, aperte no sininho, dê o like, abre a boca. Ah, pra quê? Abre a boca aberta. Parece que eu vi um dente. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não tem nenhum dente, não. Ah, deixa eu ver. Não tem nenhum dente. Ah, olha, gente. A avó. O que é, minha vóvó? Abre a boca. Pra quê? Abre. Abre, vó, porque a tia tá mandando. Olha, gente. O que é essa tia que tá mandando? A tia, a tia que manda lá, lá em... Que tem a Clara e o Matheus. A tia, a vó. É. Como é o nome dela? O nome dela é Elia Maria, mas tem apelido de novo. Eu chamo ela de novo. Hã? O nome dela é Elia Maria, Elia, mas só que ela tem apelido de novo. Porque quando ela nasceu, tinha a Lenita, que era pequenininha também. Aí eu botava todas as duas pães do meio. Aí quando começava a chorar um, eu mandava o José Roberto balançar. Já vai o José Roberto balançando. Ele ainda dizia que ela tá chorando. Ele dizia assim, qual? Mamãe é novinha, né? E aí pro novinha, a Luísa hoje é nova ainda. Vem, olha, abre a boca. Ah! Olha, gente, a vó não tem dente. Arrancai tudo e tudo e arrancou tudo. Ela arrancou tudo e ficou toda banguela. Pois é. Ficou toda banguela. Se inscreva e aperte no sininho. E dê o like. Agora chegou. Dê o like. Vai, diz. Dê o like. Me deixa em parte que eu tô com o texto que pode ver na cabrinha. Dê o like. Dê o like.